Música Aqui no CT Luiz Carvalho, Luiz Soares falou sobre a sua situação, explicou, deu detalhes sobre o futuro e o termo que acabou assinando para reduzir o tempo de contrato. Vamos falar de Brian Reina, de Leandrinho e também vamos falar sobre a busca por alguns reforços no mercado de transferências. Tudo no oferecimento da Roney Caps. Você sabia que 45% dos homens do Brasil tem dificuldade na hora H ou vão muito rápido na hora do relacionamento? Eles acabam não satisfazendo a sua parceira? Pois é, por isso que a Roney Caps, que é parceira aqui do canal, está dando para você amostras grátis. Para você se tornar um homem mais potente, o Roney Caps é um medicamento aprovado pela Anvisa e que não traz problemas para a sua saúde. Clique no link que está na descrição desse vídeo ou então no primeiro comentário fixado. A entrevista coletiva que aconteceu aqui no CT Luiz Carvalho indica um futuro. Luiz Soares vai deixar o Grêmio no início de 2024. Ao final do ano, o novo vínculo do jogador vai se encerrar. Ele colocou o aditivo de número 53 no seu contrato ou a versão de número 53 do seu contrato. Soares não aguenta o futebol brasileiro para o próximo ano. Eu vou recordar aqui que trouxe há muito tempo uma informação de que em 2024 o Grêmio não contava mais com o jogador. Agora isto está em contrato. O atleta fez muitas explicações na entrevista coletiva que foi concedida ao lado do vice de futebol Antônio Brum. Deixou claro que tem um problema crônico no joelho e que nunca deixaria de jogar. Faz parte do seu profissionalismo apoiar e estar dentro de campo. Ele disse que queria muito jogar contra o Flamengo. Negou que tenha assinado a mudança no seu contrato com uma exigência para jogar contra o Flamengo. Inclusive admitiu que não atuou dentro daquilo que imaginava ou dentro das perspectivas que queria. Talvez pela condição de vontade de tanto querer ajudar. Soares falou que o que mais lhe incomodou nesse período talvez tenha sido a informação de que ele iria se aposentar. Mas ele não confirmou que no início do próximo ano não vá se aposentar do futebol. Disse que ele diretamente não foi procurado pelo Inter Miami. Desmentindo inclusive algo que o próprio técnico Renato Portaluppi havia dito. De que o jogador foi procurado pelo clube. Mas o Grêmio sim foi procurado e acabou falando para o próprio Inter Miami que o jogador está em contrato e que não abriria a mão. Bom, a relação permanece. Da forma como ela vai permanecer nós não sabemos. O Grêmio oficialmente admite que está tudo bem. Houve até um abraço na entrevista coletiva do Antônio Brum com o Luiz Soares. Tenho a minha visão, tenho a minha opinião sobre o fato, mas aqui o meu canal é de informação. Segunda-feira possivelmente no Donos da Bola da TV Bandeirantes eu vou falar um pouco mais sobre o que eu vi aqui. Mas se vocês quiserem vamos planejar uma live aí também para falar. Vamos avançar falando sobre reforços, porque a janela está fechando. Leandro, jogador do FC Tóquio que rompeu seu contrato, foi oferecido ao Grêmio. Mas o Antônio Brum deixou bem claro, nenhuma chance. O jogador não vai ser contratado. Pela boa relação que existe entre o empresário do jogador e o departamento de futebol, o atleta foi oferecido, mas foi prontamente recusado. Ou seja, não tem negócio. O Grêmio não vai contratar o Leandro e ele não vai reforçar a equipe gremista nesta janela de transferências. O Grêmio está tentando a contratação de Brian Reina, jogador que está no Aliança Lima. Inclusive hoje o Aliança Lima joga e o atleta não foi relacionado. A informação que vem do Peru e que é confirmado nos bastidores do Grêmio é de que o atleta interessa e que o Grêmio fez uma proposta de 1 milhão e 400 mil dólares para contar com o jogador. Ele tem uma proposta do futebol da Turquia, mas prefere jogar no futebol brasileiro, em detrimento a jogar no futebol europeu. Ele já jogou no Mallorca da Espanha. É um ponta de muita velocidade. Conversei com alguns colegas que cobrem o Aliança Lima, que admitem que ele tem muita técnica, tem velocidade, mas toma algumas decisões que na hora de definir especialmente as jogadas não são as ideais. É o jogador que o Grêmio procura, até porque o Michael não vem mais e o Matheus Coronel ficou distante depois da possibilidade de negociá-lo. O Grêmio chegou a oferecer uma quantia para o Atlético Tucumã que acabou não sendo aceita. Inclusive eu conversei com pessoas que fizeram o negócio e me disseram que hoje a chance do negócio acontecer é de apenas 1%. É aquele 1% que a gente sempre pondera sobre qualquer situação que envolve negociações, tendo em vista que nada no futebol é 100%. Para fechar, o venezuelano Savarino foi oferecido ao departamento de futebol do Grêmio, analisado pelo técnico Renato e aprovado. Mas a quantia pedida pelo futebol da Major League Soccer para contratá-lo é muito alta e o pouco tempo para encontrar uma solução para contratá-lo possivelmente vai distanciar esta possibilidade. O Savarino foi oferecido e a direção gostou. E o técnico Renato Portaluppi aprovou a tentativa. Mas o tempo escasso dificilmente fará com que o Grêmio avance nesta negociação. Deixa o like, te inscreve, ativa as notificações. Um grande abraço, até a próxima. Direto aqui do CT Luiz Carvalho. Tchau, tchau.